Salve galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Aqui é o Biel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a criar aquele servidor pra você jogar com sua galera, com sua turminha, sendo no PC ou no Android. Pra você jogar aquele Minecraft maroto com a galera da escola, a galera do trabalho, sei lá que galera é que você vai jogar, eu sei que você vai jogar, gente. Se é isso mesmo que vocês estão procurando, se inscreve aí no canal e deixa o like pra ajudar. Então, vambora pro vídeo. É o seguinte galera, a primeira coisa que vocês vão fazer, só pra vocês verem que vocês não precisam baixar nada, podem fazer isso do computador ou do Android. Vocês só vão precisar do seu Minecraft, claro, e do Google, seu navegador aí, eu não sei qual o navegador de vocês, o meu é o Google, então eu vou abrir o Google. Abrindo o Google, vocês vão chegar aqui em cima, Minecraft real, mas é ali. Vocês chegam aqui em cima na caixa de pesquisa e vocês colocam aternos.org. Acho que é .org. Aqui, já tá aqui em cima, aternos.org. Caso pra vocês não aparecerem, porque eu já entro, né? Então vocês pesquisam mesmo. Apertam em pesquisa, que eu acho que até já entra no site. Aí pronto, tranquilo. Aqui galera, vocês vão ser redirecionados pra essa página. Página inicial aqui. Vocês só vão precisar apertar em jogar. Aí eles vão te dar essa página aqui. Vocês podem já iniciar uma sessão, caso vocês tiverem conta. Eu acho que é meio... É difícil. Aqui tem a conta do Google, aqui do Facebook. Mas vamos em criar o seu servidor. Aqui. Vamos fingir que somos novatos. Aqui galera, vocês escolhem o nome de usuário. Pra vocês tiverem botando. Aqui, pra vocês tiverem ideia, aqui vai ser o nome do servidor já. Então eu vou botar a Biel do canal. Do canal. Só pra não evitar muita coisa. Tá disponível. E aqui tá galera. É a edição Bedrock, que é pra Windows 10 e Minecraft P. E Java. Porque Java é pra PC. Então vocês escolhem a versão que vocês podem... Vou colocar. Até onde eu sei. Dá pra vocês mudarem isso depois. Vocês não precisam ter medo. Então eu vou botar aqui Bedrock. E só isso. Vocês apertam em concordar e apertam próximo. Agora eles vão te dar de novo essa tela aqui. Que é pra vocês verem iniciar a sessão. Eu vou iniciar a sessão com o Facebook. É. Mas eu iniciei com o meu Facebook. Então vai aparecer aqui. Vou salvar a senha. E aqui tá galera. Vocês tem essas opções aqui. Iniciar um mundo. Instalar um software no servidor. Que até onde eu sei que é mod. De coisas do tipo. Aqui embaixo tem enviar um mundo. Configurar seu servidor. E vocês vão iniciar seu servidor. A gente não precisa disso aqui agora. E agora vem as mágicas. Aqui tem tudo galera. Sobre seu servidor. Pra vocês verem sobre o que eu falei. Que o seu nome no caso vira o nome... O endereço do IP do... Do server. E é um endereço bem bestinha. Aqui bem tranquilo de usar. Compartilhar com os colegas. Caso vocês quiserem editar tem aqui em cima. Agora vamos aqui. Gente. Vocês só vão precisar fazer o que? Apertar iniciar. Precisa apertar em concordar com isso aqui. Pronto. Agora vem a parte pobre. Gente. Dependendo do horário. Do dia. Sei lá. Vocês estão ligados que não é só uma pessoa que joga Minecraft. Tipo. Esse servidor é de graça. Agora é assim. O problema dele é que. Muita gente querendo fazer o servidor. Então eles fazem meio que uma fila. Pra os servidores serem abertos. E. Assim que esse tempo aqui termina. Você tem que confirmar logo. Pra poder. Tipo. Garantir. Aí tem um outro carregamentozinho. Tipo. De um minuto. Que aí. Você espera. E aí. Você tem que conectar logo nesse servidor. Por quê? Porque. Esse não. Eles. Meio que desligam. Essa é a parte ruim. Mas. É o seguinte. Depois que esse tempozinho aqui acabar. Esses malditos 50 minutos. Eu vou voltar. E vou mostrar a vocês que tá pegando. Tá bom? Porque. Claro que eu não vou. Esperar esses 50. Foque minutos. Pra poder. No vídeo né? Então. É isso aí galera. Peraí que eu volto. Então galera. Já apareceu aqui o botão de confirmar. Vocês tem que confirmar rápido. Porque senão vocês perdem o lugar na fila. Agora é só esperar esses um minuto aqui. Que nem é um minuto. Eu acho. Sei lá. Eu sei que passa rápido. Então. É a única parte até essa galera. De esperar. Mas tudo depende também do dia. Do horário. Antigamente nem era tão lotado assim. Mas mesmo assim vale a pena galera. É com o mundo de vocês mesmo. Então fica tranquilo. Aí galera. Carregando. Eu já copiei o endereço do servidor. Pra ir logo pro Mine. Acho que é 3 minutos pra conectar. Caso vocês não conectarem no servidor. Então ele meio que dá stop. Aí para. Mas no caso vocês podem reiniciar antes disso. Que é de boa. Tá. Deixa eu abrir logo o Mine. Vocês apertam em jogar. Normalmente. Como se fosse entrar em algum servidor. E aqui no servidor. E aqui no servidores. Vocês apertam em adicionar servidor. E aqui vocês colocam o endereço. Endereço que tá lá no site. Endereço do servidor. E o nome. Vocês botam um nome qualquer. Eu boto aqui em mais serve. Espera carregar agora. Pronto galera. Agora é o que? Só entrar. Beijos e abraços. Vou entrar aqui pra vocês verem que funciona de boa. Então galera. Aí ó. Pronto. Já vai entrar. E aqui estamos nós. No nosso servidor. Que você vai compartilhar o seu IP aí. Com a galera. E pronto. Não tem mais conversa. É isso galera. Obrigado por assistir o vídeo. E é isso. Aqui está o servidor. Que lhes prometi. Tudo tranquilinho. Se bem que esse mapa não tá do mais bonito né. É. Obrigado Minecraft. Ainda bem que eu não vou jogar nisso aqui. Então é isso galera. Se gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. E compartilha com seus colegas aí. Que também querem aprender a fazer serve. E manda ele se inscrever aí também. Pô. Pra me dar uma moral. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. E eu fico por aqui galera. Fui. Tchau. 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 Obrigado.